Por isso a questão da fiscalidade e completamente de acordo, a questão da dívida está ligada à questão da fiscalidade. É necessário que os países africanos possam, na verdade, mobilizar recursos internos para diminuir os empréstimos internacionais e diminuir a dívida. Na sua opinião e na opinião do BAD, o que é que é necessário fazer para melhorar a fiscalidade africana e qual tem sido o trabalho do BAD nesse sentido? Muito bem. Primeiro, seria talvez oportuno ver por que há dívida. Afinal das contas, estamos sempre a tomar a dívida como um dado e nem sempre nós questionamos qual é a origem da dívida. Lembrar aos nossos ouvintes que a economia de um país é semelhante a um motor que tem duas componentes ou duas engrenagens. De um lado, nós temos os agregados familiares que vendem a sua força laboral, vendem o seu know-how, o produto da sua educação às empresas e recebem em retorno salários. Do outro lado, temos as empresas que, usando a capacidade de trabalho dos agregados familiares, vão produzir bens e serviços que serão comprados pelos agregados familiares. portanto, o Estado intervém por tributação destes fluxos e refluxos financeiros. Então, se não houver, de um lado, competências nos agregados familiares e capacidade de trabalho, e do outro lado, empresas sediadas no país que são performantes, o Estado não tem recursos e vai fazer o quê? Vai recorrer à dívida externa, que basicamente é a tributação dos países estrangeiros. E isso para fazer a sua ação do Estado, ou seja, financiar os bens públicos, como a segurança pública, a alterar as necessidades dos menos ricos na sociedade, etc. Portanto, o Estado não faz parte da economia, mas o Estado vive da economia, que é formado pelas empresas e os agregados familiares. Portanto, a resposta à sua questão começa logo por ver as condições destes dois componentes do motor da economia. Eu gosto de... podemos lembrar o fato de, por exemplo, a Coreia do Sul, que em 1960 era um país muito pobre, com 160 dólares por capital. Hoje está a 32 mil ou qualquer coisa de dólares por habitante. E o primeiro, o segundo, um dos primeiros empréstimos da Coreia do Sul no mercado, na esfera internacional, foi para financiar a saúde e educação. Portanto, um país qualquer não pode se desenvolver sem prestar bastante atenção a educar os jovens e a cautelar a saúde da população, para que seja uma população produtiva. Aliás, isto já foi dito por muitos líderes, até o Mandela dizia que nenhum país pode se desenvolver sem que a população seja educada e, portanto, é fundamental. Do outro lado, nós temos que ter uma atitude, como o país, como o continente, uma atitude dos Estados desenvolvimentistas, no sentido de acompanhar as nossas empresas para que tenham capacidade de se formarem, de crescerem também e de se projetarem depois no mercado internacional. E isto, o Estado não pode deixar de fomentar as empresas, de fomentar o setor privado para que haja mais protagonismos do setor privado na economia do país. E o resultado disto seria a maior capacidade de arrecadação de recursos internos, o que é muito importante. A África tem menos de 20% dos seus rendimentos financiados internamente, o que, obviamente, como já expliquei, eleva a pressão para ir contrair dívidas no exterior, que são dívidas em moeda estrangeira, portanto, também acrescenta mais riscos, não é dívida em moeda local, são dívidas em divisas, que também acrescenta o risco porque nós temos que, de outra forma, exportar bens e serviços para receber dívidas e poder fazer o serviço da dívida. Então, a postura do BAD, além de responder às situações imediatas, como há em que nós estamos, favorecer este relance econômico que nós temos de fazer em todos os países africanos. E nós, aproveito para lembrar que o BAD foi nomeado a melhor instituição financeira multilateral em 2021 pelo Global Finance e a janela concessional do BAD, que é o FAD, o Fundo Africano de Desenvolvimento, foi nomeada o segundo melhor no mundo num conjunto de 29 multilaterais e bilaterais, o que significa que temos relevância em o que nós estamos a fazer, estamos a trabalhar a longo prazo com os países para estabilizar as suas capacidades de resposta às crises. Mas, falando ainda da fiscalidade, na sua opinião, depois de 40, 50, 60 anos de independência, quais são as debilidades? Porquê que os Estados africanos não conseguem, na sua maioria, a algumas exceções, gerir e aumentar a fiscalidade e assim reduzir a questão precisante de sempre depender da dívida? Quais são as grandes debilidades? Porquê que não havendo? É a corrupção, não é a falta de conhecimentos, porque não é por aí, o know-how existe, existem as instituições de acompanhamento como o BAD. Quais são as debilidades reais? Porquê que não se consegue o que, por exemplo, conseguiu a Coreia, que, como disse, nos anos, nos finais dos anos 50, a princípio dos anos 60, era um dos países mais pobres do mundo? É uma questão muito importante e dizer que, como foi dito pelo filósofo espanhol, acho, o Santiana, um povo que ignora a sua história é condenado a repeti-la. Portanto, se nós não olhamos para trás, nós vamos repetir os mesmos leves. Estou a referir ao quê? Estou a referir primeiro à situação da dívida que já mencionamos na década de 90 e 95, mas estou a referir também ao que aconteceu nos anos 1980 com o processo de ajustamento estrutural. Nesta altura, a África passou a se deindustrializar. E isto significa, nós temos exemplos, por exemplo, em Moçambique, com a cadeia de valor do caju, é um exemplo que está lá. E o que aconteceu é que, mesmo agora, olhando para as grandes economias africanas, como o Egito, Nigéria, África do Sul ou a Algéria, houve um medinho de industrialização com uma baixa muito sensível do valor acrescentado industrial. Há poucos países que estão a fazer, que estão a trilhar o caminho inverso. A Etiópia conseguiu multiplicar por cinco, entre 2012 e 2019, acredito, e o Ruanda também está a andar bem. Portanto, o que a África não está a fazer é que eu sou daqueles que consideram que estamos a ver, talvez, o desenvolvimento muito com um processo político. E, no meu ver, humildemente, não é um processo político. O desenvolvimento é uma questão de competência organizativa e económica. não passa disso, porque a água que chega na torneira de um lar não tem cor partidária. A água que chega para irrigação no campo não tem cor partidária. É uma questão de resolver problemas técnicos e, por isso, não temos de reinventar a roda. Dizer que, por exemplo, o Chile, que é o país com o maior índice de desenvolvimento humano na América Latina, é menor na extensão do que Moçambique e Angola, olhando para os nossos países, para logo, a Coreia do Sul é menor do que Liberia ou Benin, Singapura é menor do que Cabo Verde ou Guiné-Bissau ou São Tomé. Portanto, não é uma questão de tamanho, não é uma questão de recursos, porque nem esses países têm aqueles recursos que nós temos na África. A África, por acaso, não é um continente pobre. A África é um continente rico que tem gente pobre. Aí está. Nós temos que explorar os recursos para render as pessoas ricas e, sobretudo, formar os nossos jovens para os empregos da manhã. Portanto, o que nós estamos a fazer, eu acredito que não quero fazer parecer que isto seja uma questão fácil, porque nós temos pessoas líderes que estão a trabalhar nisso, afincadamente, mas, obviamente, nós temos que tomar exemplos com outras latitudes que conseguiram passar, outras geografias que conseguiram passar a questão do desenvolvimento e, simplesmente, tem industrialização, porque isto significa produzir trabalhos, oportunidades de emprego docentes para os jovens e isto vem com educação, saúde para a população. Nós temos que trabalhar a aumentar a produtividade, porque, por exemplo, a agricultura em África, nós temos 60% das terras agrárias ainda disponíveis no mundo em África. Portanto, mas a produtividade é muito baixa. A agricultura em África é, como se diria em inglês, um lifestyle, uma forma de viver, não é um negócio. A agricultura deve ser um negócio pela mecanização, pela modernização. E nós temos que enfrentar esta questão muito importante do trabalho informal, que tem aumentado, já há quase dois anos, de um ano e meio, pelo menos, de Covid, porque muitos perderam empregos e temos que trabalhar para dar oportunidades aos jovens. Eu estava a ler, ainda esta manhã, uma notícia do Unicef, que estava a fazer a classificação dos 12 países com menos taxa de literacia no mundo, e dos dois países são 10 africanos. Portanto, isto já é muito claro. Estamos a ficar para trás, ou talvez não progredir, em termos de educação. Os outros dois países são Iraque e Afeganistão, para dar uma ideia. E, portanto, nos quatro países com menos taxa inferior de literacia, constam Mali, constam Burkina Faso, constam Sudão do Sul, e, então, logo, nós vemos uma correlação entre a baixa taxa de literacia com a violência. Nós, como banco, nós estamos a observar que, infelizmente, olhando para o continente africano, sobretudo a África subsahariana, o espaço em que nós podemos investir de forma, digamos, segura e sem problemas de segurança, está a ficar cada vez menor. Nós temos no Sahel a questão da desestificação, também a questão de segurança, que todos nós sabemos. Na África do Leste, na corna da África, também temos estes problemas. Em Moçambique, temos também o terrorismo, infelizmente, na província de Cabo Delgado. E tudo isto tem a ver com oportunidade para os jovens, e nós temos que focar nisso, como criar emprego para os nossos jovens. E, ali, ajudando na educação, ajudando na produtividade, ajudando a formá-los para os empregos da manhã, que são robóticas, que são digitalização, que são as ciências. Nós devemos empregar todos os nossos focos para dar resposta a estes desafios, porque, senão, vamos sempre ter estas ameaças de segurança e subnutrição e tudo o mais quando nós estamos em África. Obrigado pela resposta, porque a resposta à fiscalidade foi uma resposta interessante e amplia, que toca assuntos que levariam a duas ou outras entrevistas, como o emprego jovem, a agroindústria, e, sobretudo, a questão da industrialização, que, por si só, é um tema, e um tema extremamente importante. As escolhas da não industrialização, que muitos têm que ver com o que se passou nos anos 80, como disse, durante o famoso, ou tristemente famoso, como diria eu, os PAS, os Programas de Ajuste Estrutural. Mas, agora, mudando um pouco de assunto, falou de um tema que me parece importante. Não dá para desenvolvermos tudo, mas falou-nos de dois temas que me parecem importantes, que era a questão da agricultura e o do emprego jovem. Sobre a agricultura, talvez, brevemente, se nos pudesse explicar a iniciativa do BAD sobre a cintura verde, o chamado muro verde, no Sahel. O que é? Nós temos noticiado, seria bom escutar de viva voz, o que é isso do muro em que estamos e quanto dinheiro é que já se investiu nisso? Sim, o projeto do muro verde não é um projeto da União Africana. Há muitos anos, mesmo os antigos presidentes já tinham esta ideia. Então, nós estamos, como instituição, a trabalhar com os países para construir esta muralha. São 8 mil quilômetros por 10 quilômetros de arborização. E, ao mesmo tempo, nós estamos a trabalhar também, temos uma iniciativa que se chama do deserto à eletricidade, desert to power, em que, na mesma faixa do Sahel, indo desde o Senegal, incluindo, aliás, desde o Cabo Verde, que é uma extensão do Sahel no mar, até a Somália, ter esta produção de eletricidade de forma a criar uma situação em que as pessoas possam viver. Portanto, é um processo a longo prazo e nós estamos a trabalhar afincadamente nisso e estamos a marcar sucessos, porque já financiamos, por exemplo, em Cabo Verde, falando um pouco do que fez o BAD, o BAD financiou eletricidade por via eólica em Cabo Verde, com muito sucesso, o Parque de Produção de Energia, no Mali e no Níger, em outros países, estamos a financiar parques solares e estamos a trabalhar também na questão da muralha verde, o que necessita também ver de forma mais imediata a questão da segurança, porque é preciso também aceder nestes locais. Mas dizer que o BAD, de forma geral, está a trabalhar com os países para enfrentar o desafio das mudanças climáticas. Todo o que vive, estes países que estão na linha de frente das mudanças climáticas, na África, que são os países do Sahel, tem repercussões enormes em termos de qualidade da vida das mulheres, qualidade da vida das crianças e segurança. Portanto, nós temos várias ações que estão em conjunto, desde donativos que nós organizamos, por exemplo, com instâncias internacionais, até projetos focados nisso, projetos de retenção da água, quando nós fazemos nos países como Mália ou Níger ou outros, todos para converger, para que a muralha verde um dia possa ser uma realidade. Falando já, pertinamente mencionou a questão da saúde e da educação, é incontornável não falarmos do Covid-19. A minha pergunta é o seguinte, o grande debate, e creio que o grande empurrão que os países africanos, as instituições africanas, estão a dar neste momento para que a África possa produzir as suas próprias vacinas contra o Covid-19, mas também para que a África possa desenvolver a sua indústria farmacêutica. Na sua opinião, qual é a situação atual? A última notícia que foi divulgada e que nós também divulgamos hoje em mercados africanos é que o laboratório Aspen, na África do Sul, acaba de receber um empréstimo de 600 milhões de euros para começar a desenvolver as vacinas, produzir vacinas da marca Johnson & Johnson. A União Africana, o BAD, a Comissão Económica para a África, as instituições também sub-regionais, têm todas empurrado essa necessidade de África produzir vacinas e ter uma indústria farmacêutica. Qual é a situação atual? E tendo em conta que depois de 30, 40, 100 anos, a África não conseguiu ter uma indústria farmacêutica, será que o Covid-19 trará pelo menos como positivo essa força de que a África se conscientializou que, na verdade, tem que industrializar-se e tem que ter uma indústria farmacêutica? Qual é a sua opinião sobre isto? Portanto, o BAD como instituição está muito sensibilizado neste assunto. Aliás, estamos a processar um donativo para o CDAO no sentido de ajudar a criar as condições para o aprimoramento da indústria farmacêutica África Ocidental. Qual é a situação atual? O maior produtor é a Nigéria, mas também temos capacidade produtiva em outros países, que dá na... por exemplo, mas o que acontece é que também há uma competição do exterior. A maioria dos medicamentos que nós usamos são produzidos em Índia, principalmente, e outros países, e a preços muito competitivos. isto logo nos leva a considerar qual é também a vontade dos países, primeiro, de priorizar a produção farmacêutica nacional. Nós sabemos, por exemplo, que países como o Senegal têm elegido a indústria farmacêutica e o agronegócio como áreas em que querem atingir a... como dizer, independência, atingir a suficiência para o nacional, mas é uma questão de vontade política, primeiro, e uma questão de proteger, no bom sentido do termo, as indústrias nascentes para que possam enfrentar a competição internacional. hoje, o Covid-19 é um caso, cria uma situação em que nós estamos, nós temos de encarar este problema, mas é um problema que tem estado presente há muitos anos, que é o problema realmente de proteger as indústrias nacionais a que tenham força para competir ao nível internacional. E isto não é nada de anticonformista. Nós temos que lembrar que, na realidade, não existe nenhuma economia que seja 100% livre. Isto não existe. É uma ideia que nós temos que devemos ser realmente abertos para que haja competição internacional, mas isto está a tornar a África como um consumidor de bens e serviços produzidos no exterior. em outras palavras, estamos a exportar emprego. Se nós, a aspirina que nós tomamos, em vez de produzir localmente, nós compramos da Índia, estamos a exportar emprego que seriam os empregos a produzir esta aspirina localmente, o que não é uma coisa extraordinária. E para chegar lá, nós temos que proteger as nossas indústrias até que tenham forças para ser competitivas. e este é um caminho que tem sido muito bem feito pelas nações asiáticas, aí mais perto também pelos Marocos, pela Tunísia, que são países que têm esta atitude desenvolvimentista e não é só na área farmacêutica, mas também na área geral. Lembrar que, por exemplo, a África produz 75% do cacau mundial. mas apenas 2% do chocolate. Portanto, passando do cacau ao chocolate, há um valor acrescentado enorme. Estamos a deixar fugir a África. O ouro, estamos a produzir 50% do ouro mundial, mas quem vai comprar joias vai a Dubai. Então, o valor acrescentado está em Dubai. Isto serve para muitas partes da economia, seja pesca, seja caju na Guiné-Bissau ou em Moçambique, seja o petróleo em Angola e mais. Portanto, há uma questão de ter foco na industrialização e também de ter uma consistência no acompanhamento das nossas empresas ou das empresas sediadas nos nossos países para que os bens possam ser vendidos. E esta situação da Covid é uma oportunidade neste sentido, porque há uma grande consciencialização de que não é sustentável ser dependente das vacinas produzidas fora do continente. Um país vai começar hoje com a AstraZeneca depois dizer que não tem estoque, vamos passar a Sinopharm ou vamos passar a outra e isso está a criar uma situação digamos de suspeitação por parte da população que não entende será que posso tomar uma primeira vacina de uma primeira dose desta e segunda do outro e isso tem a ver com capacidade de produção. Lembrar que estamos nesta situação também porque a Índia conheceu esta vaga segunda vaga da Covid que foi muito forte e reduziu as exportações daí que a África passou a sofrer de falta de vacinas mas temos mesmo que ver como ultrapassar esta situação seja na parte farmacêutica como nas outras áreas da economia e isto passa forçosamente pela atitude dos Estados. Eu gostava de lembrar o facto que a riqueza de um país não se cria isto foi dito por muitos economistas a riqueza não se herde a riqueza cria-se e cria-se por via de políticas consistentes e também de aplicação consistente destas políticas de produção nacional. E aí